Apagou a luz do nada Que isso? Tu viste isso? Meu Deus, gente, do nada um carão Apareceu ali Tu viu aquilo? Mano, Isadora não apareceu Ainda, gente Mano, que aquilo ali? Mano É o chinelo dela Que isso? Olha isso, mano, uma luz verde do nada Por que alguém botou uma luz verde, gente? Que bom, o que foi isso? Ai, filho Fala, meus seus filhos Tá começando mais um vídeo aqui neste canal E, mano, deixa eu contar pra vocês Uma parada que aconteceu De cara já começou a gravar esse vídeo aqui, ó O que a gente tá fazendo, Isadora? Estamos presos Sim, a gente tá preso, a gente tava gravando um vídeo E aí, o que aconteceu? Eles subiram e deixaram a gente aqui E eles não tão atendendo o telefone, né, Isadora? Já tentaram se ligar de novo? Tentaram se ligar de novo? Tô sem zap feio Gente, a Isadora resetou Quem viu no último vídeo, ela resetou o telefone dela Mostrei E aí, ela não conseguiu coisar ainda Tipo, configurar Mostrei E, gente, a gente tá preso e a gente tá morrendo uns meses Nada Que horas tem? Mostra que horas tem Meia não Meia só tá 2% Gente, ah, mentira que tá 2% Como é que a gente vai... Mano, só a da Isadora tá 2% Cara, o que a gente vai fazer? E não tem sinal aqui, né? Não, não, não Isso aqui quebrou E, tipo, eles não trocaram Tipo, merda Isso aqui nem funciona, gente Porque tem que colocar o número e o apelo Não tem como Meu Deus, cara E a gente tá preso aqui nesse estacionamento Mas, gente, se tu gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E ativando as notificações Pra não perder nenhum vídeo E, gente Deixa o like de verdade Porque eu sei que tem gente que viu vídeo até o final E não deixa o like Então, assim, deixa o like Não vai te custar nada Eu sei que vocês gostam de mim Vou saber que vocês me amam E é isso, gente A gente vai tentar entrar aqui Porque, assim Não dá de ficar aqui no escuro, né, gente? Mano, eu tô falando pra Isadora ir comigo Caminhar, ver se a gente acha outra porta Mas, olha só, tá escuro O que foi? O que foi? O barulho Calma, calma Gente Oi, Isadora Vamos até o final pra ver se a gente acha uma porta, pô Pra entrar A luz é que não acende? Gente, olha isso Aí, acendeu Acendeu Por que acendeu lá? Tem que não tá lá Tem um carro vindo É um carro? Não, tem um carro vindo É do A Do que adianta você pôr um A? O nosso é no B, né? O T é do B, né? Uhum Gente A gente tá preso No estacionamento Ai, cara Que susto, mano Eu pensei que era alguém ali Nossa A gente vai tentar Entrar nessa porta aqui Nossa, e tá apagada a luz aqui Vai, Isadora Vê se tá aberto Então tem a digital? Não tem Mano E pra ajudar a Isadora Não tem a digital E vamos continuar andando, né? Vamos lá pro outro Vamos Tá vindo outro carro aqui Tá bem movimentado aqui hoje Espera aí Né? Gente, olha o tamanho dessa garagem Então vamos pra lá, né? Vamos Fazer o que? Gente A gente vai ficar simplesmente andando pela garagem Porque a gente tá preso Basicamente é isso que a gente vai fazer O que a outra tá fazendo? Oi, Isadora Não, me deixa aqui sozinho Oi, Isadora Mano Olha a doida Ela saiu correndo Gente, o que eu faço? Com essa garota Ela saiu correndo Oi, Isadora Gente, cadê a Isadora? Mano, ela sumiu Gente, peraí Eu já volto Mano A Isadora não apareceu ainda E eu tô ficando com medo Muito medo Olha isso, mano Tá tudo apagado aqui Gente Eu tô com medo, mano Tá tudo apagado Meu Deus Por que eu saí minha luz sozinha? Vem Olha isso Gente Que isso? Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Vocês estão escutando? Mano, eu tô com medo Gente, eu tô com medo Isadora Que isso? Isadora Não brinca comigo, cara Que isso? Que barulho é esse, velho? Oi, Isa Mano, será que ela subiu e me deixou aqui? Mano, Isadora não apareceu ainda, gente Mano, o que é aquilo ali? Mano É o chinelo dela Que isso? Que barulho é esse, velho? Oi, Isadora Se tu estiver brincando comigo, tu vai ver só Gente, ela deixou o chinelo dela Cara, eu tô começando a ficar preocupada Oi, Isadora Mano Que barulho É esse? Eu não acredito Que tu tá se escondendo de mim Que ridícula Mano, tu me deixou aqui sozinho nesse escuro Eu não tenho medo desse lugar Gente Guria doida Para, filha Que susto Não faz isso comigo Eu tenho medo Como é que a gente vai entrar agora no apartamento, gente? Não tem como Filipe, agora eu vou te mostrar onde é que o Ana me pegou e me trancou, tá? Onde? Meu Deus Lá em cima é a área da piscina, não é? Tá fechado Preciso de 10 horas Gente, deixa eu contar uma história pra vocês Que eu acho que eu nunca contei Aqui debaixo desse pédio Antigamente, tipo, muitos anos atrás Tinha um cemitério indígena Não era um cemitério O que que era? A tua mãe falou que era um cemitério indígena Deixa eu te falar É, o que eu escutei de um amigo meu, né? Que aqui era uma família Que daí Eles se brigavam por tudo E, tipo, uma vez que eles começaram a se matar tudo Se mataram E as armas dele, que tudo aqui ainda As armas? Almas As almas? Gente, então é isso A história é basicamente essa Eles se brigaram E eles, acho que eles moravam aqui Sei lá, por causa da terra Infelizmente, que era uma energia muito negativa E eles ficaram presos aqui Né? Por isso que a Isadora não gosta desse aqui embaixo Sozinha Mas ela consegue se esconder, né? Que que é isso? O anônimo te empreendeu aqui já Será que tá aberto? Mano, tá aberto Nossa, mano, que medo É isso? Nossa Apagou a luz do nada Que isso? Tu visse isso? Meu Deus Gente, do nada um clarão apareceu ali Nossa Tu viu aquilo? Eu vi Tu viu aquilo? Gente, do nada Do nada Apareceu um clarão Tava escuro, mano Clip, tu viu? Mas, Clip, calma, Clip Eu tô passando lá Que foi? Calma, Isadora Nossa, gente É sério, eu juro Do nada Apareceu Parece um flash Ai, vamos sair daqui, cara Vamos lá A gente consegue ir na escada E subir pela escada? É, conseguimos Vamos lá então, gente A gente vai subir pela escada Agora, eu e Isadora A gente desceu aqui No outro estacionamento A gente tava em cima Agora a gente tá no estacionamento De baixo Mano, eu não sei Gente, do nada Apareceu um flash Que? Mas não era um anjo? Nossa, espero que sim Pra abençoar nós Aqui, ó Chuva de bênção Que, meu Deus Ai, gente Aqui tem muita Nossa, mano Olha isso, gente Olha Que camaro bonito Gente Quando eu crescer Eu quero um deixe Olha isso, mano Uma luz verde Do nada Por que alguém Bota uma luz verde, gente? Que barulho foi esse? Ai, filho Tu escutou? Tu escutou? Que barulho foi esse? Como é que você vai dar aqui, Felipe? Que barulho foi esse, véi? Eu acho que era ali A casa de máquina Por isso que fez barulho? Ai, Isadora, não me assusta, cara Olha lá no final Olha lá no final Não, calma, gente Nossa, mano Que susto Eu escutei uma barulha A gente tem que pedir ajuda Com alguém, né? Mas eles não conhecem Eles moram uma vez Já pediam de novo Pra mim Não, a gente vai ficar preso aqui Pra sempre Quando a gente funcionava, né? Gente, a gente vai decidir O que a gente vai fazer aqui E depois a gente volta Pra contar pra vocês Isadora disse que vai ligar Vai tentar ligar Esse aqui tá funcionando, né? Tá funcionando? Tá funcionando, não Tá, liga então Pro apartamento do tamanho Tá ligando? Gente, espero que dê certo Mano Mãe? Mãe, a gente tá pra ficar Do lado de fora Tu e o pai esqueceu a gente aqui Na garagem do Terra A gente já faz uma hora Que a gente tá tentando entrar E aconteceu umas coisas Muito, muito estranhas com a gente Tá abrindo pelo aplicativo? Acabou Ela vai abrir? Tá abrindo pelo aplicativo Uhul, conseguimos Mas qual a porta que ela vai abrir? Essa aqui, né? Ela abriu já Bora, conseguimos Conseguimos, gente Conseguimos Conseguimos Eu não sei Bora, gente Finalmente conseguimos Onde é que é? Não, olha o meu nome Mano, não consigo Cara, cada coisa estranha Que acontece nessa garagem Vocês não tem noção Gente, Isadora tá contando Pra Vanessa o que aconteceu Ai, eu esqueci de tirar E daí a gente tava indo Pra porta dentro do nosso negócio Um monte de coisa sinistra aconteceu Aconteceu lá Daqui que tá tudo escuro E tipo, do nada Deu um flash branco que apagou Tipo, assim, ó Aham, juro, Fê Juro Do nada um flash branco Se pá Será que foi um anjo? Só se for pra abençoar a nossa vida Porque lá embaixo Só aconteceu coisa sinistra, tá? Isadora me deixou sozinha Tá? Me deixou sozinha lá E aí a gente pegou a escada Pra ir pro térmio Porque a gente vai naquele lugar Na garagem Vai pro térmio, né? E daí o Felipe chegou perto Daquelas duas vezes Começou a dar um barulhão Juro, Fê Gente, mas esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado A Isadora me deixou sozinha lá Naquela coisa E eu fiquei morrendo de medo Mano, você tá com dor de cabeça Saca, cara aí Gente, eu tô morrendo de dor de cabeça também Depois dessa Sai correndo Assustado Gente, mas é isso Enfim É, ela deixou a gente lá na garagem, né? Né? A Vanessa deixou a gente presa na garagem É uma culpa sua, tá? Eu não sabia Você se ficou pra trás Culpa sua Mas, gente É isso Vou finalizar o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal E é noite